Aê, babá, com Deus e Nossa Senhora, vou abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Vou pedir licença, não é pra abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Vou pedir licença, não é pra abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Aê, aê, babá, vou abrir meu caricó. Ae, ae, pap Ae, ae, pap É pra abrir meu caricó É na pedra do Niochó Se eu vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Ai, vou pedir licença Dá pra abrir meu caricó É na pedra do Niochú Se eu vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Ai, vou pedir licença Dá pra abrir meu caricó É na pedra do Niochú Se eu vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Ai, vou pedir licença Dá pra abrir meu caricó É na pedra do Niochú Se eu vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Ai, vou pedir licença Dá pra abrir meu caricó É na pedra do Niochú Eu vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Aê, aê, babá Vou abrir meu caricó Aê, babá Aê, babá É na pedra do Niochú Aê, babá